Bom dia, paquinha do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Muito boa noite pra quem é da noite! Ateliê Costa vai lá se apresentando pra mais um... Passou! Gente, olha só, me pediram muito esse puxa-saco que eu tinha feito ele na cola, tá? Então vou fazer ele na máquina. Gente, ele é assim, ó. Cortou o tecido, passou, acho que tem pouquíssima costura, tá? Quem quiser pode fazer na cola e quem quiser pode fazer na máquina. O que você vai precisar? De um tecido principal de 74 por 36, ele cortado reto, tá, gente? 74 por 36. Pra fazer a partezinha superior, nós vamos precisar de 15 por 28. Isso aqui é presilha de cortina, baratinho, isso aqui deve sair por 10 centavos, 15 centavos cada uma, tá? E o viés, se você não tiver o viés, você pode fazer o viés de tecido, corta o tecido com 3,5 de largura, tá? Pra você fazer as partes que eu vou fazer aqui com o viés pronto, tá bom? Se tiver aquele viés mais fininho, esse aqui é de 35 milímetros, mas se você tiver aquele viés mais fininho, você pode usar porque vai ficar melhor, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar aqui essa parte aqui, ó, começar a ser aqui primeiro, nós vamos fazer assim, ó, fizemos uma barrinha aqui de 1 centímetro, ó, 1 centímetro, direito com direito, aqui, ó. Vamos passar um pezinho de máquina aqui e aqui, tá? E depois desvirar isso aqui. Aqui, gente, eu já fiz as marcações, de um lado você vai ter um rasgo, tá? De mais ou menos 15 centímetros e do outro, tá? Eu marquei daqui pra cá 5 centímetros e aqui eu marquei o meio, que é onde nós vamos colocar a nossa argola aqui, ó, tá? Esse aqui é o meio do nosso saco aqui e aqui o espaço pra gente ter a distância, tá? Então, de um lado do tecido nós vamos colocar a argola e do outro lado nós vamos fazer um rasgo, tá? Primeiro nós vamos colocar a argola, por quê? Porque depois que a gente fechar aqui, gente, não é difícil colocar a argola, tá? Mas eu acho melhor a gente colocar a argola agora e depois fechar. Vamos vir aqui, ó, pegar aqui e abrir a argola, vamos marcar o círculo por esse círculo aqui do meio, ó. Tá aqui a marca, nós vamos botar aqui, ó, e fazer um círculo aqui, ó. Ó, colocamos aqui, bem no meio, ó, bem no meio, vamos fazer um círculo aqui, ó. Canetinha que apaga, se não tiver, também pode fazer com a outra caneta. Vamos pegar a tesoura, ó, vamos cortar aqui, ó, no meio. E abrir esse círculo aqui, ó. Nossa, minha tesoura tá tudo cega, gente. Ó, vocês vão ver como é que é fácil de enfiar esse círculo aqui, ó. Pronto, ó. Agora você vai vir com essa parte aqui por baixo, ó, vai encaixar ela aqui. Vem com essa por cima e fecha. Pronto, viu? Colocado. Ó. Fácil, né, gente? Agora aqui, gente, ou você faz o rasgo agora ou pode deixar pra fazer o rasgo depois. Mas acho melhor fazer agora e a gente colocar o viés aqui, porque vai ser mais fácil pra depois a gente fechar aqui. Você vai vir aqui com a tesoura, ó, e cortar reto aqui onde você fez a linha aqui, ó. Ó. Viu? Aqui, ó. Agora você vai vir com o viés. Deixa eu ver se eu tenho o viés aqui melhor do que esse. O bom, gente, seria esse viés aqui, ó, fininho, tá vendo? Mas, infelizmente, eu não tenho na cor aqui. Eu poderia fazer em vermelho. Mas em vermelho aqui vai pular. Porque eu fiz isso aqui em verde. Se eu tivesse feito em vermelho, teria, ó. Tá? Esse viés aqui é de... 24 milímetros. Tá? Esse aqui é de 35. Mas já que eu não tenho cão, eu vou caçar com gato mesmo. Vai ser esse aqui mesmo. Você vai dobrar ele aqui no meio. E vai encaixar ele aqui, ó. Ó. E passar uma costura. Tá? Aqui você abre ele aqui, ó. Pra você passar ele reto aqui, que ele vai formar aqui, ó. Uma dobra. É chatinho. A única coisa chatinha que tem pra fazer é essa aqui, ó. Tá? Aí você vai dobrar ele aqui assim, ó. E ele vai subir. Tá? Eu vou cortar aqui o pedaço dele. Pra poder trabalhar direitinho com ele. Eu acho que a parte mais chata, gente, é essa aqui. Turma. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Tá? Tocar o sininho pra ativar as notificações. Se vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Quem quiser comprar os meus artesanatos, gente, é só entrar aí embaixo. Tem meu telefone, tem meu Instagram, tem meu Face. É só entrar em contato, tá? Ó. Botar ele aqui dentro, aqui certinho, aqui, ó. Que ele vai fazer essa voltinha aqui, ó. Aí. Feito isso aqui, gente. A gente vai virar ao contrário e fechar aqui. Então, vamos lá. Vou passar uma costura aqui primeiro. Pronto, gente. Aqui, ó. Passei. Tá? Agora a gente faz assim, ó. Direito com direito. Vamos cortar só aqui, ó. O excesso. Tá? Ó. Agora a gente vem aqui, ó. Direito com direito. Vamos passar uma costura. Aqui, direto aqui, ó. E aqui. Tá? Uma costura aqui e aqui. Pronto. Então, ó. Passei aqui a costura, o pezinho de máquina. Passei um zigue-zague pra reforçar a costura. Agora a gente vem aqui, ó. Corta aqui esse cantinho aqui, ó. Ó. Pra gente poder desvirar. Quem quiser, a gente faz uma costura aqui, ó. Pra ficar uma boquinha aqui diferente. Mas eu não faço não, tá? Pra fazer uma boquinha ali, mas eu não faço não. Vamos botar esse assim, retinho, pra ser mais fácil. Ó. O saquinho já tá pronto. Agora a gente só tem que franzir aqui em cima. Hum. Ó. Agora nós vamos franzir isso aqui, ó. Chegar aqui e colocar isso aqui, ó. Tá? Pode ser até menor isso aqui, tá, gente? Eu fiz desse tamanho, mas vocês podem até diminuir se vocês quiserem. Ó. Aqui. Vou pegar uma agulha agora com linha pra franzir. Você pode franzir na mão se você quiser. Mas eu gosto de franzir na linha. Ó. Um pedacinho de linha. Precisa de um pedaço muito grande. Eu costumo usar essa linha aqui, gente, porque ela não arrebenta, tá? Ó. Nozinho na ponta. Tamanho do franzido, gente, é de acordo com o tamanho do seu ponto, tá? Se você quer muito franzido, você faz muito franzido. Não quer, ó. Aí é com você, ó. Tô pegando as duas pontas logo. Ó. Quem souber e quiser fazer a mão, gente, franzir isso tudo, botar ali dentro, também pode. Ó. Feito isso, você franze aqui, ó. Tá? Ó. Franziu. Aqui, gente, nós vamos fechar aqui, que eu esqueci de fechar. Vamos fechar aqui agora e desvirar. Ó. Já fiz aqui. Desvira. Cortei os cantinhos aqui, ó. Um. Ó. Quem quiser pode fazer aqui só a metadezinha aqui, não tem problema. Tá? Pra ficar menor aqui. Agora isso tudo aqui, gente, nós vamos colocar aqui dentro, olha. Ó. Tá? Vamos abrir aqui direitinho e colocar aqui dentro. Aqui, gente, você pega um pedacinho de viés, ó. Ó. Pedacinho de viés. Tamanhozinho que você achar melhor. Ó. Estica ele, ó. Porque o viés, ele cede. Estica. Corta. Ó. Aqui, ó. Passa uma costura aqui. E você vai pregar ele aqui por trás, ó. Tá? Acho o meio aqui, ó. Dobra aqui, acho o meio. Ó. Achou o meio aqui. Você vai vir aqui, ó. Ó. Assim. Ó. Aqui, ó. E vai colocar ele aqui, ó. Passar uma costurinha aqui nele. Pronto, gente. Agora nós vamos encaixar isso tudo aqui dentro. Feito isso, gente. Você vai vir aqui, ó. Passar uma costurinha aqui, ó. Retinha aqui que vai prender tanto isso quanto isso. E nosso porta-saco, gente, vai estar pronto. Olha. O que vocês acharam? Gostaram do meu porta-saco? Rapidinho. Viu? Tá? Então, só vou fechar aqui. Aí, turma, ó. Fechadinho, bonitinho, direitinho. Tá? Passei aqui, ó. Uma costura bem na beiradinha. E outra aqui um pouquinho mais pra cima. E o nosso porta-saco, ó. Já está prontinho. Viu que rapidez? Então, turma, não deixe compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho, ó. Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? Quer meus produtos? Quer meus moldes? Quer meus cadernos de moldes? Quer minha calculadora? Acessa aí embaixo. Fala com o meu WhatsApp. Me segue nas redes sociais. Quer comprar meus produtos? Também entra aí pelo WhatsApp, que eu informo o frete. Informo tudo direitinho pra quem quiser adquirir os produtos da minha loja, tá bom? Então, vou ficando por aí. Por aí não, né, gente? Vou ficando por aqui. Vocês ficam por aí. Um beijo lindo, ó. No coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.